Senhor, que tira dos mantos que o Senhor colocou sobre mim, e coloque sobre ele Que tira dos mantos que o Senhor colocou sobre mim, Deus, e coloque sobre ele Ele já tem um grande ministério, ele já é reconhecido no estado e fora do estado Mas ele é humilde Eu perguntei pra ele, por que você veio? Se você é ungido, por que você veio? E ele disse, porque eu amo unção Eu amo unção Senhor, ele é humilde Quem não é humilde, o Senhor vai arrancar do altar, o Senhor vai tirar de tudo que é lado Senhor Tudo que ele veio buscar e tudo que ele veio pedir E os mantos que ele sabe que o Senhor me deu Os mantos que ele sabe que o Senhor me deu Senhor, reparte com ele Transfere, passa Mais Dobrados Apóstolo, pastores que estão aqui, levantem as mãos pra cá, por favor Apóstolo, os homens de Deus que estão aqui, levantem as mãos pra cá Eu já escutei falar desse homem, mas eu não o conhecia Eu já ouvi falar dele E ouvir falar, graças a Deus, somente coisas boas Somente coisas boas Então quando ele estava hoje aqui, ele é um homem que está crescendo no estado e fora do estado Então eu não posso simplesmente chegar e botar óleo nele Eu tenho que perguntar pra ele Por que você veio? Por que você veio? Hoje a maioria é líderes, então é treinamento de líderes Quem não sua no treino, sangra na batalha Quem não sua no treino, sangra na batalha E eu tive que perguntar pra ele Por que você veio? Se você é ungido e Deus te levantou E ele disse, porque eu amo a unção E que eu quero te dar um abraço Eu queria te conhecer Eu respeito a tua vida E você me inspira Levantem as mãos pra cá Você ouvir isso de um homem ungido É diferente de você ouvir isso de um menino Que não tem igreja Levantem as mãos pra cá E profetizem, profetizem Profetizem, profetizem, profetizem Profetizem, profetizem, profetizem Profetizem, milagres Milagres, milagres maiores Milagres maiores Provisão, provisão Apóstolo, Deus vai botar o homem de dinheiro do seu lado Deus vai colocar o homem de dinheiro do seu lado O homem de dinheiro do seu lado Provisão, provisão Pro senhor fazer mais missões Pro senhor trabalhar mais com as pessoas de situação de rua Pro senhor viajar mais Pro senhor viajar mais Os aeroportos vão se abrir Para o Senhor viajar mais Para o Senhor dar ainda o melhor para a sua família Deus está trazendo homens de bem Homens de posse Deus vai colocar homens de bem Na sua equipe Deus vai trazer pessoas de bem E o Senhor te diz também, não temas Eu estou tirando pessoas erradas De perto de ti Eu estou tirando pessoas erradas de perto de ti E estou trazendo pessoas certas Você orou, você jejuou E você perguntou Por que que algumas pessoas saíram Eu estou tirando pessoas que iriam te atrapalhar Eu estou tirando pessoas que iriam te trair Eu estou tirando pessoas que iriam te usar Eu estou trazendo as pessoas certas para ti Estou abrindo portas maiores Estou abrindo portas maiores Por quanto tens humildade No coração Por quanto tens humildade no teu coração Estou te ugindo mais Estou te ugindo mais Estou te ugindo mais, apóstolos Orem em línguas e profetizem Mice! 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 Mice!